O deputado Adelmo Soares apresentou o projeto de lei de sua autoria que institui a Academia Caxiense de Letras como patrimônio cultural e imaterial do Maranhão O deputado Júlio Mendonça destacou a entrega da reforma do prédio da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão no município de Cajari e o deputado Rodrigo Lago repercutiu a vinda do presidente Lula para anunciar investimentos ao Maranhão Amanhã virá novamente ao Maranhão, dessa vez como presidente da república no exercício do seu cargo e trazendo boas novas para o nosso povo trazendo mais convênios aqui para o Maranhão trazendo convênios na área de infraestrutura trazendo obras também na área do esporte renovando a delegação do nosso porto do Itaqui que é uma válvula propulsora da nossa economia aqui no Maranhão e no Nordeste de certa forma também invadindo outras regiões do país permitindo que essa produção do país entre e saia pelo porto do Itaqui gerando emprego e renda para a população do Maranhão O deputado Wellington do curso relatou problemas no pagamento de policiais militares que fazem curso de formação e o deputado Soldado Leite destacou o trabalho de segurança pública executado pela polícia militar na cidade de Timon Durante os trabalhos, o deputado Dr. Iglesias voltou a fazer críticas à gestão municipal de São Luís O deputado Otelino Neto denunciou que não houve repasse de 25% do ICMS aos municípios maranhenses Sobre o assunto, o deputado Neto Evangelista, líder da base do governo, também se pronunciou na tribuna O deputado Osmar Filho destacou a entrega de obras do governo do estado em Matinha e Cajari, na Baixada Maranhense Eu participei da entrega do PROCON, lá naquela cidade Também da entrega, da revitalização do prédio da AGED Em Cajari, o governador entregou uma areninha, entregou também a AGED Fiscalizou, ou melhor, visitou, fez uma vistoria técnica na praça que está sendo construída pela CINFRA na entrada da cidade Fez uma vistoria técnica também na Nova Pote, que dá acesso à cidade de Cajari, interligando Cajari à Viana No tempo dos blocos, o deputado Eric Costa repercutiu a operação Protetores do Bioma da Polícia Civil Que indiciou nove pessoas na região Tocantina No decorrer da investigação, algo muito grave também foi revelado Uma estrutura que foi montada para financiar invasões de propriedades Uma estrutura que foi montada por empresário para financiar, para estruturar invasão de propriedades E isso é um grande prejuízo para o estado, é um grande prejuízo para o produtor, para o setor econômico, o júlio Mas é um grande prejuízo também para nós que defendemos uma reforma agrária justa Para nós que defendemos uma melhor distribuição de terra para todos E o deputado Miltinho Aragão destacou a solenidade realizada na Assembleia Legislativa Em homenagem ao ex-presidente José Sarney Estamos mais uma vez felizes de ter um grande maranhense, um grande brasileiro José Sarney Ainda pertinho de nós, contando história, fazendo história e orgulhando o Maranhão e o Brasil Miltinho Miltinho